Você vai ter que se virar sem mim, que eu tô saindo fora Eu acordei a tempo, eu percebi que já passou da hora E o que é que eu faço agora? Não sei, mas sem você eu tô melhor O preço por te amar foi muito alto Pra te ensarar me machuquei Não quero mais, deixe pra lá Já me cansei de todo dia lutar por alguém que não sabe se quer ser feliz Me sabotei pra te ver sorrir, infelizmente não bastou Agora por fim, posso viver, pensar sempre em mim em primeiro lugar E crescer, vou voar bem mais alto e... Se o dia vier me procurar, vou te lembrar que eu implorei E vou te ver implorar Pode até doer, mas vai passar, eu sei E no final serei meu próprio bem Mamãe me criou pra ser um rei, um rei Não perde a majestade por ninguém E no final serei meu bem E no final serei meu bem E no final serei meu bem E no final serei meu bem